Meu nome é Thiago de Lima Castro, escrevo a coluna Nerdícias Filosóficas para o site Reynocast e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o livro A História da Arte de Ernest Hans Joseph Gombrich. Bom, esse livro foi publicado originalmente nos anos 50 em Londres e tem sido reeditado constantemente. Por quê? Livros de história da arte têm a função de iniciar aquela pessoa que quer aprender sobre arte, aprender inclusive a gostar de arte nesse mundo das artes. E o Gombrich tem uma linguagem muito interessante pelo seguinte, ele trata a obra escrita historicamente, mas ele evita de usar termos técnicos muito complexos. Não é um livro que você vai necessitar estar com um dicionário de pintura ou de arquitetura do lado para lê-lo. Muito pelo contrário, ele tem um texto voltado a adolescentes e ao ensino médio, mas que muito mais do que somente informar sobre artistas, sobre movimentos artísticos, ele busca fazer o quê? Ele busca educar os seus sentidos, educar a sua percepção para apreciar a arte. Muitas vezes nós pensamos que a arte basta eu olhar e daí eu tenho o meu gosto pessoal. Claro que isso é uma posição estética, uma posição tanto quanto kantiana, mas aprender história da arte não é somente aprender uma série de movimentos, é entender qual que é a importância daquela técnica dentro daquele contexto, qual importante das experimentações daquele artesão ou daquele artista, afinal por muito tempo falarmos em artistas é uma palavra que pode ser aplicada para um determinado momento histórico, principalmente nessa concepção que temos hoje ainda extremamente romântica do que é o artista. Então o Gombrich vai desvelando para nós esse mundo da arte, ele tem um texto belíssimo, ele é um escritor fantástico também, exatamente por isso, porque ele vai educando o seu olhar para a arte. E o que é bacana? Vocês estão vendo aí, eu coloquei algumas páginas do livro para você dar uma olhada, a diagramação dele é muito legal, tem uma série de figuras, às vezes figuras, você abre uma página e desdobra ela em algumas para poder apreciar, ela vale muito a pena. Para quem tem interesse em arte, para quem gosta de apreciar a arte, é uma leitura fantástica, principalmente por isso, por causa da linguagem com qual ele escreve. Tem muitos livros dentro dessa temática, mas ele é um dos mais indicados por isso, porque ele não somente informa, mas educa os seus sentidos a partir da sua maneira de escrita. e às vezes trazendo elementos sociais, contextos históricos da época, ao final tem uma série de indicações de livros. Então é muito bacana, vale muito a pena ser lido esse livro. E o que é interessante? Quando a gente fala em arte, em história da arte, é um estudo infinito. Você vai ver um livro, depois você vai querer se aprofundar, ler outros autores e tudo mais. Mas como introdução, como entrada, o livro do Gombrich é fantástico. Vale muito a pena você ler. Claro, depois você vai querer ler obras de outros autores, Argan, Hauser e por aí vai. Mas se tiver interesse realmente em história da arte, em aprender, comece por esse livro, é muito legal. É claro que quando a gente fala em história da arte, história da arte ou história das artes? Essa é uma discussão presente nesse contexto. O foco aqui é mais a pintura, a arquitetura, a escultura, as artes visuais. Então ele não vai falar, por exemplo, de cinema, não vai falar de história da música, da dança, da literatura, mas esse campo, no campo que ele escolhe abordar é fantástico. Vale muito a pena ler. Não é maçante também. Às vezes a gente faz um livro de arte. Não, o livro é uma delícia. A leitura do livro é fantástica. Vale muito a pena. Ele tem uma série de outros ensaios também. Tem que colocar na descrição uma referência. Ele escreveu uma série de textos mais pesados sobre arte, como arte ilusão e outras coisas. Mas esse texto é muito legal. A escrita é fantástica, a profundidade é grande e você vai aprendendo a ver a arte, vai educando o seu olhar para a arte, que é algo fantástico.